A menor tem apenas 15 anos e com ela a polícia encontrou maconha, 23 trouxas de crack, dinheiro e uma balança de precisão. A droga foi encontrada na casa da adolescente no residencial Monsenhor Chaves, bairro Bela Vista, zona sul de Teresina. Quem estava mandando você fazer esse serviço aí, vender droga? Um fundo falso de um cano. Você usa droga? É para o seu uso essa droga que está aqui? Você vende, alguém fala para você vender também, tem algum traficante escondido atrás disso? É tudo seu. Este é o mandado de busca e apreensão contra a menina, expedido pelo juiz. A delegacia de entorpecentes cumpriu a ordem da justiça. A gente fez a busca lá por volta de três horas, encontramos uma pequena porção de maconha numa conda, mas devido a alguns pacotes de indins que tinha lá, no indicativo de que tinha pedra de crack, a gente fez uma bistoria mais aprofundada na casa, encontramos num cano de fossa, no quintal, essa droga que está aí, balança de precisão e essa droga já embalada. No momento do flagrante, ela disse o quê? Primeiramente, ela tentou fugir, pulou o muro da residência, saiu na rua por trás da casa dela, mas a gente conseguiu prender busca e conseguimos apreendê-la. Ela disse que vende drogas, que saiu da casa do pai, do pai de estar com alguns meses, para vender drogas lá no Bela Vista, na região do Mons. Chaves. Tem alguém por trás disso, né? A polícia sabe quem é? Com certeza, as investigações vão prosseguir no sentido de identificar essas pessoas. A menor já havia sido apreendida no dia 7 de novembro deste ano, mas foi solta no dia 15 de dezembro e agora foi mais uma vez apreendida pelo mesmo motivo, tráfico de drogas. Ela vai ser autuada aqui e encaminhada ao juizado da infância e adolescente. Quer dizer, o lamentável é isso, né? Uma jovem de 15 anos, você vê. E se ela sair amanhã, ela vai continuar vendendo em tua residência.